Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou professora Erica. Nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar a diferença entre presente simples e presente contínuo. Let's get started! O presente simples é usado com situações rotineiras, com fatos, com verdades, com situações permanentes. Repita os exemplos em inglês. Eu sempre leio antes de dormir. I always read before I go to bed. A irmã dela frequentemente vem conosco. Her sister often comes with us. Você às vezes vai à academia, não é? You sometimes go to the gym, don't you? Ocasionalmente chove no verão. It occasionally rains in summer. Eles raramente pedem ajuda. They seldom ask for help. Ele raramente sai sem a mochila dele. He rarely goes out without his backpack. Eu quase nunca como pizza. I hardly ever eat pizza. O presente contínuo é usado com situações temporárias no presente. Repita os exemplos em inglês. Eu estou lendo agora. I am reading now. A irmã dela está vindo conosco. Her sister is coming with us. Michael está visitando a família dele. Michael is visiting his family. Você está indo à academia, não é? You are going to the gym, aren't you? Está chovendo no momento. It's raining at the moment. Eles não estão pedindo ajuda. They are not asking for help. Ele não está saindo agora. He isn't going out now. Eu não estou comendo pizza agora. I'm not eating pizza now. Wonderful! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time. Obrigado. 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 Obrigado.